Olá, eu me chamo Rafael e este é o último vídeo da série de análise espacial baseada na localização. A seguir, veremos algumas operações geográficas com dados vetoriais. Vamos começar com a operação de agregação, conhecida também como Dissolve. Esse procedimento elimina divisões indesejadas através dos valores dos atributos. Como exemplo, vamos criar o limite territorial dos bairros da ABC a partir dos setores censitários da região da ABC. Antes de realizar essa operação, vamos procurar pelo arquivo de setores censitários o nosso arquivo GeoPackage. Então, selecione na lateral e adicione a camada. Agora adicionado o arquivo, podemos entrar em Vetor, Geoprocessamento e Dissolver para acionar a ferramenta. Como camada de entrada, deixamos os setores censitários da ABC. E como campo a ser dissolvido, selecionamos o código do bairro. Clicamos em OK e salvamos o arquivo na pasta. Vamos dar o nome. OK. Executar. Para gerar um arquivo virtual. Feito isso, vemos que o nosso arquivo gerado, ele contém os polígonos de bairro. Vamos ver a tabela de atributos. Então, cada linha dessa corresponde a um bairro do ABC. Podemos selecionar uma linha para ver qual é o correspondente no mapa. A próxima operação geográfica que eu vou mostrar é a união, conhecida também pela operação de soma. Essa função nos permite unir atributos entre diferentes camadas vetoriais. Neste exemplo, vamos combinar dois polígonos. A camada do município de São Paulo com a camada dos municípios da ABC. Portanto, vamos então fechar os dois arquivos que utilizamos anteriormente e abrir as camadas municipais para fazer esse exercício. Então, abrimos dos municípios da ABC e do município de São Paulo. Então, com os dados abertos, entramos em vetor, geoprocessamento e depois em união. Agora, camada de entrada, selecionamos o município de São Paulo. E para a camada de sobreposição, os municípios da ABC. Então, podemos salvar o arquivo. União. E executamos a ferramenta. Notamos que é gerado um arquivo que contém todos os municípios. Os sete municípios da ABC, junto com o município de São Paulo em uma única camada. Outra função importante é a operação cortar. Na minha versão do QGIS, ela aparece como recortar. Ela permite que você crie uma camada nova, tendo como base a geometria de outro arquivo. Então, neste exemplo, vamos pegar os dados de lançamentos residenciais e extrair somente aqueles que estão na região da ABC. Com os pontos dos lançamentos residenciais e os polígonos dos municípios da ABC abertos, vamos em vetor, geoprocessamento, recortar. Para a seleção dos parâmetros, deixamos os empreendimentos residenciais como camada de entrada e como camada de sobreposição aos municípios da ABC. Podemos salvar o arquivo. Como recortar. Ok. Vamos abrir um arquivo de saída e executamos. Espera um pouquinho. E o que a gente nota é um arquivo de empreendimentos residenciais separados dos demais empreendimentos do resto de São Paulo. Ainda utilizando os mesmos arquivos, veremos agora a operação de interseção. É uma função muito útil, pois, além do recorte dos dados, permite também a incorporação dos atributos do arquivo de sobreposição. Para realizar a operação, entre em vetor, geoprocessamento e clique em intersecção. Agora, com a janela de parâmetros aberta, deixe os empreendimentos como camada de entrada e os municípios da ABC como camada de sobreposição. Salve o arquivo. E depois clique em executar. Como o processamento da informação demora um pouco, vamos pular esta parte. Note o arquivo de saída e abra a tabela de atributos do arquivo. Note que foram selecionados apenas os empreendimentos da região da ABC e que novas colunas foram adicionadas com os atributos dos municípios. Vou explicar agora como realizar a operação diferença, que é o oposto da interseção. A diferença elimina uma área específica a partir da camada de máscara, selecionada na janela de parâmetros. Para realizar a operação, siga o mesmo caminho dos passos anteriores e selecione a opção Diferença. Deixe como camada de entrada os empreendimentos residenciais e como camada de sobreposição os municípios da ABC. Após isso, pode salvar o arquivo. Vamos executar a operação. E como o processamento dessa informação também demora um pouco, então vamos avançar esta parte. Perceba que o arquivo de saída exclui os empreendimentos localizados no ABC. E se abrirmos a tabela de atributos, perceba que as informações do layer original foram mantidas. Para finalizar esta sequência de análises baseadas na localização, vamos aprender como atribuir dados por localização. Como exemplo, vamos descobrir o preço médio dos lançamentos imobiliários por município na região metropolitana de São Paulo. Com os arquivos vetoriais já abertos, entre em vetor, gerenciar dados, unir atributos pela posição. Aberta a janela de seleção, deixe os pontos de empreendimentos na camada de entrada e os polígonos dos municípios da região metropolitana de São Paulo como camada de união. após isso, podemos salvar o arquivo e executar a operação. Uma camada com as informações dos pontos e dos municípios é gerada. Vamos olhar a tabela de atributos para conferir. Note que o nome do município está contido no arquivo. E pronto para gerar mais análises, agora com base no nome do município. Esta foi a série de vídeos sobre análises espaciais baseadas na localização. Espero que tenha ajudado. Abraços! Abraços! ! Obrigado.